Vitor, me conte sobre como você foi inserido a esse projeto, sobre também a preparação para a trilha dos funcionários, se você puder me contar um pouco sobre ele. Sim. Bom, eu fui chamado pelo Cristiano Vieira e pelo Marcelo Pelúcio. O Marcelo Pelúcio fez a seleção de elenco, já um conhecido, um amigão meu das antigas, de Brasília. E eles já conheciam meu trabalho e me chamaram direto para o filme, não teve teste. Bom, e aí para me preparar para o filme eu fiz de tudo, li bastante e fui numa ONG que chama Inverso, que me ajudou bastante lá. São psicólogos voluntários que fazem o trabalho com os frequentadores. É uma ONG bem horizontal, são pessoas que já passaram por algum tipo de tratamento mais forte, que agora estão melhores. E para continuarem se sentindo bem e irem sendo reinseridos aos poucos nas atividades diárias, eles frequentam essa casa que chama Inverso. Eles fazem muita arte lá, que eu acho muito legal. A arte é sempre muito revitalizadora para as pessoas. Então eu fui para lá para me ajudar a criar o personagem e lá eu tive muitas dicas sobre a personalidade borderline e sobre o sofrimento em geral. Porque mais do que as classificações bipolar, borderline, o importante é isso, que as pessoas que estão sofrendo em sofrimento avassalador, que busquem ajuda. Então lá tinha vários tipos de pessoas com sofrimentos diferentes. Então eu usei os relatos e pedi dicas mesmo para elas, como que elas se sentiam em tais e tais situações. E as pessoas estavam muito solistas em ajudar, porque elas queriam que o tema fosse debatido. Então eu vi que era uma coisa legal, que não era algo que, enfim, era algo que vai levantar a discussão positivamente. Então eu fiquei mais feliz ainda de poder estar participando do filme. E aí eu vou para a rua como personagem depois, eu faço meus laboratórios. Cara, foi um processo incrível estar com essa equipe, com esse elenco. O filme tem uma carga muito, muito intensa de uma realidade, né? Inclusive eles iam fazer o documentário e acabou não conseguindo e fez a história do documentário que iam fazer, eu sei a história do filme. E, enfim, o próprio tema, né? Eu sinto muito, ele já dá todo o pano de fundo. Então é fazer com legitimidade, com verdade, foi incrível. Eu estou feliz de estar participando desse filme. Acho que é um serviço público. Acho que muita gente que não sabia desse transtorno de borderline vai ter agora mais informações. para, inclusive, entender pessoas e alguns conflitos que muitas vezes não foram percebidos antes. Então é isso. Eu estou contente de estar assistindo hoje pela primeira vez, em tela grande. Eu sinto muito. O Christian, ele revelou que antes o Sinto Muito foi apresentado ele por um projeto documental, que depois ele decidiu transformar em ficção. O filme, ele traz um pouco essa metalinguagem dos dois formatos. Então como foi para você trabalhar dentro dessa dinâmica? E se, por conta de também ter se apresentado anteriormente como projeto documental, se você usou muitos fragmentos de figuras reais para compor o seu personagem? Bom, para mim, isso influenciou um pouco na atuação sobre a atuação, né? Porque tem umas cenas que o Roku Pitanga está entrevistando o meu personagem em casa. E isso é muito legal, assim, porque eu tinha que dar um naturalismo em cima do naturalismo que já tem no filme, assim, parecer que estou sendo entrevistado como personagem. Então, foi um desafio, assim, para mim, como ator, né? E eu usei muito o que eu li do livro. Tem um livro que... Esqueci o nome agora. É da mesma escritora de Mentes Perigosas. É que eu esqueci o nome do livro sobre borderline. Eu acho que é Corações, alguma coisa. Eu usei bastante dos relatos do livro. Mas, enfim, no fim das contas, eu juntei tudo. Eu não peguei ninguém em específico. Eu juntei um pouco do mosaico que eu criei na minha cabeça, de todos os relatos que eu li e tal. E de como o borderline vive no limite. E também a humanidade, né? Do borderline e de qualquer ser humano, né? Eu tentei humanizar bastante o personagem para não cair no estereótipo, né? Porque isso é uma preocupação do filme. Trazer os personagens bem humanos. Porque, no fundo, é isso. São relações humanas, né? De pessoas que têm um sofrimento, às vezes, maior. Enfim. E como lidam com esse sofrimento, né? Então, é isso. Bom, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Mestre.